A eleição de 2022 já é considerada a mais judicializada da história. Juristas ouvidos pela Jovem Pan alertam para os riscos desses excessos. Confira a reportagem de Daniel Leão. O Tribunal Superior Eleitoral tem gerado incômodos sobre as equipes das campanhas de candidatos neste segundo turno, independente da legenda. Tanto os partidos de direita quanto os de esquerda reclamam da interferência do órgão em decisões recentes. Os exemplos vêm de todos os lados. Há poucos dias, o TSE mandou excluir uma notícia que associava Jair Bolsonaro com a suspensão do piso de enfermagem nas redes sociais. Em outra sentença, determinou que YouTube, Twitter e Facebook apagassem em 24 horas publicações que reproduziam a imagem de outdoors que vinculavam o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à facção criminosa PCC e as palavras aborto e censura. Tudo isso tem provocado instabilidade sobre a liberdade de expressão. O jurista Ives Gandra Martins alerta para o fato de que nunca houve uma intervenção tão acentuada e critica o que considera ativismo judicial. O Tribunal Superior Eleitoral tinha uma função de conduzir o processo, mas sabendo que quem decide é o eleitor, eles não interferiam. E nós estamos vivendo hoje um período de muito maior interferência. Na minha visão, tem havido um ativismo judicial que gera insegurança de vida. Na visão deles, estão corrigindo o rumo dos outros poderes e não permitindo distorções. Mas eu entendo que não é função deles fazer isso. Função do eleitor saber como vai escorrer e quem é que vai indicar, quais serão os seus representantes. Sempre foi assim no Brasil. Nunca houve uma intervenção tão grande como essa que estamos vendo agora na eleição de 2022. Já Cristiano Villela, advogado especialista em direito eleitoral, indica que a justiça tem que aparecer o mínimo possível e faz até uma analogia ao futebol. Isso é uma preocupação que, de uma forma geral, a justiça eleitoral, os eleitoralistas têm bastante, que é no sentido de seguir o princípio de que a justiça eleitoral, ela apareça o menos possível, de que ela venha justamente em sendo provocada para fazer com que estabelece a lei seja de fato aplicada. Eu faço uma avaliação na linha da atividade esportiva. Eu acho que o bom futebol é aquele futebol livre, aberto, onde todo mundo pode jogar, haverá jogadas aí dos seus craques. Então, numa analogia agora com a disputa política, a gente vê que, muitas vezes, esse caráter excessivamente judicial, ele acaba fazendo com que os candidatos não possam se colocar tão livremente, acabem restringindo um pouco a sua forma de divulgar e que, na verdade, não é isso que a gente gostaria. Acho que a gente gostaria que os candidatos tivessem mais liberdade para poder falar, para poder colocar as suas propostas. Então, infelizmente, o jogo acaba ficando um jogo feio. Já César Dário Mariano da Silva, procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, aponta que fatos não podem ser sonegados ao público, porque a população precisa saber em quem vai votar e o acesso ao máximo de elementos ajuda na escolha. Isso não pode ser sonegado da população que tem o direito de saber daquele fato que eu ocorreu. Não pode, em cima desse fato, se fazer qualquer tipo de ilação, elucubração, pisando prejudicar ou beneficiar alguém. Ele acrescenta que o aconselhável é que as decisões do TSE fossem celebradas pelo colegiado e não, em sua maioria, de forma monocrática. Eu sempre disse que direito é ideologia, vai muito da ideologia de cada um. E dentro da ideologia existe, inclusive, a simpatia. Há quem simpatiza mais com A e quem simpatiza bem com P. Não poderia ser assim, mas isso a gente não consegue tirar do ser humano. Acaba sendo imanente ao ser humano porque faz parte da ideologia dele. Então, nós poderemos ter decisões totalmente diferentes se o sujeito tem uma ideologia A e o sujeito tem ideologia B. E, de acordo com a personalidade do intérprete, nós vamos ter decisões diferentes. Por isso que o ideal não é ter decisão monocrática. As decisões devem ser sempre colegiadas, porque nós teremos essa divergência de ideologias, de ideias. Há uma unanimidade entre juristas e advogados de que, quanto menos intervencionismo por parte do TSE, melhor para o processo eleitoral. De acordo com o ex-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Ivan Sartori, os eleitores devem ser municiados de informações que auxiliem o debate construtivo de ideias. Acho que o Tribunal Superior Eleitoral vem interferindo demais aí na campanha. O judiciário tem que ficar equidistante e tentar deixar que os candidatos apresentem as informações necessárias, as informações que realmente elas têm que chegar aos eleitores. E, quanto menos interferência, melhor, porque deixa com que o leitor efetivamente e o próprio candidato fiquem livres para a escolha e para também demonstrar o seu interesse, as suas falas, etc. Para o desembargador, cabe aos eleitores julgarem os conteúdos apresentados. O judiciário tem que ficar equidistante. O judiciário, simplesmente, ele, principalmente o eleitoral, ele não pode tirar a independência e afastar a independência dos candidatos, de poder fazer uma campanha livre, manifestando e mostrando aquilo que o outro candidato possivelmente apresenta de negativo. Agora, o público é quem vai julgar, é o eleitor que vai julgar se aquela campanha é uma campanha honesta, uma campanha séria, se é uma campanha que realmente se pauta pela legalidade, pelo interesse público, o povo vai julgar isso. Então, essa interferência me parece ser um pouco exagerada, do meu ponto de vista. O entendimento é que os valores da democracia e da Constituição não podem ser abalados. O eleitor que está sendo tratado como vulnerável com as sucessivas intervenções é quem tem o direito de discernir o que é verdade ou mentira. Para Ivesgandra, a liberdade de expressão é que está em jogo e não pode ser cerceada. A liberdade de imprensa também é colocada em foco. Uma coisa é evitar uma notícia falsa, caracterizada a falsidade. A outra coisa é interferir diretamente proibindo determinados canais ou determinadas redes de comunicação social que essas leis possam veicular matérias referentes a fulano, beltrano, ciclano, mesmo antes de saber quais seriam as matérias. O jurista destaca em uma frase qual deve ser o papel do Tribunal Superior Eleitoral. É para conduzir o processo eleitoral e não para interferir no processo eleitoral.